Não quero mais Me perder em meio à escuridão Vou me guardar Para o dia em que você voltar Lá no céu Quando ninguém esperar O rei Hoje aprendi Que pra nascer mais uma vez Tem que morrer O antigo que não me faz bem Pra viver Tudo o que você quiser Pra mim Leva-me onde eu possa viver Longe dos meus erros E se o medo tenta vencer Que eu dobre os meus joelhos Leva-me onde eu possa viver Longe dos meus erros E se o medo tenta vencer Que eu dobre os meus joelhos Minha vida Te entrego aqui Minha vida Te entrego aqui Minha vida 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 Obrigado.